Javier, bom dia para o Cleber Ferreira, para todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News, todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube, o Dragão se reapresenta hoje já no CT do Dragão, depois da derrota de ontem por 1x0 para o Vasco da Gama, jogando no estádio Antônia Scioli, Antônia Scioli que estava lotado, capacidade máxima 12.089 pessoas, mas o Dragão não conseguiu superar o Vasco, perdeu por 1x0, se manteve na penúltima colocação com 11 pontos, inclusive o Atlético vem de quatro derrotas consecutivas, oito jogos sem vencer, a última vitória do Atlético foi no dia 15 de junho contra o Fluminense, jogando fora de casa, e falando sobre o retrospecto dentro de casa no Antônia Scioli, o Dragão ainda não venceu no Castelo do Dragão nesse Campeonato Brasileiro, em oito jogos foram seis derrotas e dois empates, isso tem preocupado a comissão técnica, inclusive a diretoria também, daqui a pouco a gente vai trazer uma fala do Adson Batista sobre essa situação, o próprio Wagner Mancini falou depois da partida, durante a entrevista coletiva, sobre essa situação, sobre o choque que ele havia dito, que daria na equipe, até questionei ele em relação a isso, ele falou muito em relação também do que tem sido feito nos treinamentos e o que não tem sido aplicado durante as partidas, ele bateu muito nessa tecla ontem, e o presidente Adson Batista falou sobre essa situação do Atlético no Campeonato Brasileiro e um possível rebaixamento do Dragão no fim da temporada. Muito difícil, hoje com toda a sinceridade, o futebol você tem que acreditar muito, porque está tudo embolado lá embaixo, mas cada rodada que passa fica mais difícil, a forma como a gente reage defensivamente, a gente sofre demais, sofre demais, não tem aquela virilidade, aquela intensidade de marcação, que é necessário, e olha que eu vi o Mancini trabalhando nisso demais, cara, mas não converteu para dentro do campo. Eu acho que nós não conseguimos, em momento nenhum, vai ali na individualidade, às vezes cria algumas coisas pelos lados, mas assim, falta muito para que a gente consiga jogar num nível para acreditar de sair dessa situação. Hoje foi um jogo muito sofrido ali na cabeça da área, nós sempre olhando a bola, olhando a bola e tinha alguém nas costas ali flutuando para receber, e a zaga também não empurra. Então, infelizmente, hoje foi um dia que eu preocupei muito. Nós jogamos mal contra o Bergantino, um jogo que contra o São Paulo nós perdemos um jogador, teve pênalti e tal, mas assim, quando você vê esse jogo, assim, que você não consegue competir, você não consegue se impor, assim, fisicamente. Os caras estão muito nervosos, parece que não tem tranquilidade. Calma, se ficar nervoso é pior. Mas eu espero que o Mancini possa continuar buscando acertar esse time. Nós estamos com os dois zagueiros que têm muita mesma característica, que são os zagueiros técnicos. Tem hora que precisa dar umas chegadas, ser firme, viril, volta a falar novamente. Então, a gente está sofrendo a cabeça à área ali. Hoje, os caras do Vasco flutuaram ali e teve muita chance de fazer gol ali, pela falta de intensidade de marcação. Está aí a fala do presidente Adson Batista. Ontem, na partida contra o Vasco, o Wagner Mancini promoveu a estreia de dois jogadores, o Janderson e o Ian Hurtado. Inclusive, o Adson Batista, depois, na coletiva, falou sobre a substituição do Janderson, que ele não deveria, ele estava bem, era um dos melhores jogadores da equipe. E ontem, no estádio Antônio Ascioli, também tivemos a presença do Costa Riquenho, Joel Campbell. Ele é a última das contratações do Atlético nessa última semana. Chegou à Goiânia nessa semana, inclusive, já está realizando exames para ver como está a situação física dele, para iniciar a sua preparação, para ficar à disposição da comissão técnica do treinador Wagner Mancini para o restante do Campeonato Brasileiro. Adson Batista também foi questionado sobre novas contratações. Ele pediu calma, porque precisa conversar com o Wagner Mancini para ver o que ele entende que o Atlético precisa para poder sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Dragão que volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Fortaleza, no Castelão, buscando essa vitória para se aproximar da saída da zona do rebaixamento. Roms, e logo após a sua mensagem, eu vou trazer informações sobre a Copa do Brasil, que tem hoje o sorteio das oitavas de final. Ok, maravilha, valeu, Alcaraz, Eurodísel, parceiro especialista em gestão a diesel em toda a linha Caterpila. Olha o telefone aí, 35763646. A grande jogada oferecimento do Leto Esportes é leve seu jogo. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. GPKar Auto Center, troca de pneus é lá. Bilcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. Rainha da Borracha oferece vagas para auxiliar de estoque vendedor. Contatos através do telefone 99631 3585. Kleber, antes do Alcaraz voltar, acho que o Adson já não está tendo nem argumento mais, né? Tem hora que a gente não tem mais o que falar, não é? Sinceramente, eu não vejo para que o presidente Adson Batista tem dado entrevista depois dos jogos. Porque ele teria mesmo que tomar providência. E providências ele não está tomando. As contratações que ele está fazendo para o Atlético é um desrespeito ao dinheiro do Atlético, ao torcedor do Atlético e à tradição do clube. E aí vem, fala assim, a culpa é minha. Isso eu sei, ué. Estou perguntando de quem é a culpa. Eu estou cobrando aqui e nós, ligados ao futebol, estamos cobrando solução para o Atlético. Adianta ele vir criticar os jogadores que ele mesmo criticou, que ele contratou e pôs para jogar no Atlético, que ele confiou? Adianta ele criticar a forma do time jogar se ele trocou o treinador? Aí eu falo, eu tenho visto o Mancini trabalhar para consertar o time. Então, o Mancini não está consertando o time, porque o time não está dando conta de entender o que o Mancini quer e nem absorver o trabalho. Quem montou esse elenco? Aí vem, como se não fosse nada com ele, e fala, não, depois, jogador, jogou, volante, não sei o quê. A culpa é minha. Oh, meu amigo, eu quero lá saber de quem é a culpa. Não, atendou. Venha para o bazar do professor Alcides e aproveite as nossas ofertas que estão imperdíveis. Pazardo, professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Acelera Citroën, na vez aparecido, ofertas para acelerar a seu coração. Novo SUV Citroën Air Crossfield 2025, a partir de R$ 99.990. Barato demais. Fica ali na Avenida Rio Verde. Logo após o Boniti Shopping, sim, Henrique Alcaraz. É isso, homens. Mudando um pouquinho de assunto, o Atlético conhece hoje o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. CBF realiza o sorteio às duas horas da tarde na sede da Confederação. Dragão que passou na primeira fase pelo União Rondonópolis, pelo Real Brasília na segunda, e pelo Brusque de Santa Catarina na terceira fase, vai conhecer o seu adversário. As oitavas de final estão marcadas para as semanas do dia 31 de julho e do dia 7 de agosto. E vou passar aqui os possíveis adversários do Atlético. Red Bull Bragantino, Vasco, Fluminense, CRB de Alagoas, São Paulo, Juventude, que inclusive pode promover o reencontro de Jair Ventura com o Atlético, Jair que é o novo treinador do time gaúcho. Além disso, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, Goiás, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Esses são os possíveis adversários do Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. Sorteio hoje às duas horas da tarde na sede da CBF, Romy Xavier. As informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho goiana. Muito bem, são 10h43, valeu Henrique Alcaraz.